Nosso Sol é uma das centenas de bilhões de estrelas que fazem parte da nossa galáxia. A Via Láctea. Aliás, existem no universo bilhões e bilhões de outras galáxias. Muitas vezes me pego pensando em todas as maravilhas e aventuras incríveis que devem existir lá fora. Mas estou me adiantando, e para falar sobre isso, devemos começar pelo começo. O professor Paulino foi uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Ele era um inventor e morava bem no finalzinho da Rua das Tulipas, perto do parque. Todos na rua gostavam dele, e ele inventava coisas úteis para qualquer um que precisasse. Ele inventou, por exemplo, um aparelho que levava o cachorro da Rita para passear. Quer ele quisesse, quer não. Inventou também uma máquina que ajudava o seu Manuel a fazer mais pão e que funcionava extraordinariamente bem. Funcionava tão bem, na verdade, que Paulino precisou criar uma segunda máquina para dar um jeito no excesso de produção. Como todos lá no Campinho adoravam jogar bola, mas sempre saía briga, ele inventou um juiz de futebol eletrônico, que conhecia todas as regras do jogo e era absolutamente rígido. Mas nem sempre, claro, que para o doutor Olavo Henrique de Bastos e Castro, que usava tanto o telefone que não tinha tempo para a família, ele criou mais tempo. Assim, numa reviravolta surpreendente do destino, a Rua das Tulipas era uma rua feliz. Mas havia algo que ninguém sabia. Paulino tinha um sonho. A Rua das Milagos A CIDADE NO BRASIL O que pode ser feito? Quando já se fez de tudo O que fazemos Quando os sonhos são grandes demais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL